Eu sou professora, amo ser professora até hoje, mas se eu pudesse escolher, eu estaria fazendo só música. Ele falando que ele não queria aula, ele não queria ir para a escola, e a professora começou a fazer quadrinho, mas ele gostava de desenhar história em quadrinho. E através da história em quadrinho, ela ganhou o MC, e o MC começou a ir participar das aulas, e através disso mudou a vida dele. Negaram essa juventude de agora, muitas coisas boas que a gente viveu. De criatividade, de exercício da criatividade, da intelectualidade, que essa galera hoje só pega o Google, e às vezes pega meias, verdades, informação já mastigada. Falei, cara, vamos voltar para o Brasil, a gente está com duas crianças pequenas, que precisam ter essa... Eu não quero ter duas filhas gringas, mas eu fico muito feliz de ter voltado para a música aos 47 anos. Engraçado, você não acredita em vidente? Eu não acredito em vidente. Brilha...